O Corpo de Bombeiros foi acionado na madrugada desta terça-feira para atender a ocorrência de que um prédio teria tombado na rua Castilhos, França. Todo o local foi isolado. Com o apoio da Prefeitura de Breves, Guarda Municipal, Tiro de Guerra e ainda uma empresa particular de internet, o Corpo de Bombeiros conseguiu estabilizar o prédio. Segundo informações, a residência não apresentava nenhuma rachadura ou evidência de queda antes do ocorrido. Várias casas ao redor ficaram comprometidas. Mas somente pela manhã, os agentes de segurança conseguiram esvaziar o prédio e as residências. Para evitar a queda do prédio, o Corpo de Bombeiros e demais órgãos fizeram apoio ao lado da residência com colunas de ferro. Como vocês podem ver, se trata de uma residência que, além de residência também, na parte de baixo era uma parte de área contábil. O Corpo de Bombeiros se encontra aqui no local desde as duas da manhã, quando fomos acionados pela população. E o que vocês podem observar aí foi uma fundação de uma das sapatas que teve uma diferença de recalque, que aproximadamente a gente tem uma noção que foi uns 30 centímetros que teve o recalque, tá certo? Então, antes, para a gente poder trabalhar com segurança, a prefeitura de breves, o tiro de guerra, a guarda municipal, todos esses órgãos envolvidos, estamos fazendo com que o trabalho seja de forma segura e que traga menos transtorno para as pessoas que, com certeza, perdeu essa casa aí, nesse caso aí, dessa situação. O prédio ali ainda corre risco de cair? Olha, corre sim. A gente já fez uma avaliação, estamos avaliando ele quase de uma em uma em uma hora, tá certo? A diferença não está tendo, mas a gente não sabe em quanto ela é instável. Até porque, se vocês observarem, essa casa não apresentava nenhuma fissura, nenhuma trinca. Foi de imediato que aconteceu esse ocorrido. Há alguma possibilidade de recuperação desse prédio, pelo que o senhor já pôde observar? Olha, sempre há possibilidades, né? Mas, devido à nossa localidade, empresas não bem preparadas para fazer esse tipo de serviço, o mais provável é que, nesse caso, seja a demolição. Mas, a gente vê também que tem várias casas ao redor comprometidas, né? É. Se vocês observarem, o tombamento dela está para o lado esquerdo, né? Então, todas as casas do lado esquerdo dela já foram isoladas. E aí, o que pode ser feito a partir de agora? Bem, a partir de agora, a Defesa Civil Municipal vai dar o apoio para essas famílias, tá ok? Tanto para as famílias vizinhas, quanto para o próprio proprietário. O proprietário, ele vai ter que checar, juntamente ao CREA, toda a responsabilidade da execução, né? Se foi um acidente, ou se foi algum tipo de imperícia, ou algum tipo de uma falha de execução. Tudo isso vai ter que ser analisado. As famílias do prédio e das casas ao redor receberão apoio da Defesa Civil até que o problema seja solucionado. Pelo que nós temos aqui, a nossa avaliação é que, como houve uma atração de um dos pilares da frente, a gente fica analisando se ela está tendo diferença da abertura dela, entendeu? Então, essa abertura, desde a hora que nós chegamos, ela variou. Que logo no início ela estava com 20, mas agora ela permaneceu estável nos 30 centímetros. Essas colunas de sustentação que a gente pode ver ao lado aí, já foi obra dos bombeiros da Defesa Civil? Foi um apoio junto da prefeitura, tá ok? De uma empresa local aqui, que deu esse apoio para nós, para a gente poder fazer esse escoramento aí, para a gente poder trabalhar dentro da casa. Então, até que se tenha a demolição do prédio, as outras casas vizinhas também estarão interditadas? Sim, isso mesmo. Como que vai ser feita aí a retirada dos móveis que estão na parte de cima da casa? É, quem está entrando são pessoas da área da segurança, tá ok? Então, quem está entrando é só mesmo o corpo de bombeiros, o exército e a guarda municipal, juntamente com a pessoa que é a dona, para ver os materiais sendo retirados com segurança. E após isso, a gente vai comunicar a pessoa para que ela, juntamente com o corpo de bombeiros, se responsabilize pela demolição. A gente viu que ainda há pouco tem pessoas ali, na verdade, tirando móveis de dentro das casas vizinhas. Isso já é recomendado? Isso, a gente já, antes deles fazerem isso, a gente está tendo todo um acompanhamento para se, primeiramente, tirar o que é essencial. E aí, depois, pelo andamento, a gente vai tirando outras coisas que não são essenciais. O corpo de bombeiros vai averiguar toda a área logo após isso aí, para saber se o problema foi no subsolo, se não comprometeu as outras casas? Olha, o corpo de bombeiros, a atuação dele é na área de prestar logo o apoio para a pessoa, tá? Essa situação de avaliar outras casas, se existe a possibilidade de vir, acontecer outra situação por aqui, devido ao terreno, entendeu? Já cabe já à prefeitura. E aí, depois, o corpo de bombeiros vai ter,